O que é o jogo de hoje? Aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça. Como estão pagando bem a gente, o prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite. E faz. Apita o árbitro e começa a partida. Olha que lançamento ele fez. Lá vem a bola. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Isso é desespero. Resolveram mandar para a área dali mesmo e deu de graça para a defesa. Olha a chance. Maravilhosa a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Cobraram o escanteio curto demais. Está lá na área. Danilo. Está certo. Está certo pelo chão. Dificunda a defesa. Mandou a bomba. Mandou para fora do gol. Uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Quase que perdendo as contas de tantas chances perdidas. O time está jogando bem, mas finalizando muito mal. Que bolaça. Fez o passe por entre os zagueiros. Um passe rasteirinho. Beleza. Foi bem ali na defesa. Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Meteu a bola para o cara correr. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Chegou na hora certa. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Não tinha espaço. Tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Neymar. Colocou a bola na frente. Chegou e cortou. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Tá certo. Tá certo pelo chão. Dificunda a defesa. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Olha aí. Uma grande chance agora. Vai entrar. Gol. 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 É. Deram um passe em qualquer nota no meio de campo. Erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro. Bobearam e mereceram o castigo. O Santos mexeu no placar. Um a zero. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Bola para dentro da área. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Não era a hora de cruzar, né? Acabou se afobando. Olha a marcação. Neymar. Essa ele tentou mandar lá para frente. Essa aí foi falta. Que bolaça. Fim do primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Um a zero é o placar por enquanto. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Desfachou lá para frente. Que bola metida na ponta, hein? Mandou de longe para a área. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, o juiz acaba dando uma falta. Correia jogou a bola lá pela ponta. Deu o pico na ela o goleiro. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Ele virou o jogo. Está certinho. Danilo. Ele deu um chute forte para frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Passa e tirou a bola do estádio. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Está certo. Está certo pelo chão. Dificunda a defesa. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Meteu o bico lá para frente. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Correia. Lucas Lima. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Foi. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Os dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro tempo definiu o placar. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting. E aí E aí E aí E aí E aí E aí